Sozinho nesse quarto Tentei refletir Mergulhei bem fundo No meu coração Quis me conhecer Mas eu me perdi Nada entendi Foi tudo em vão A gente fez de tudo Mas não é pra ser Eu mudei demais E olha só você O tempo passou E alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão Sozinho nesse quarto Tentei refletir Mergulhei bem fundo No meu coração Quis me conhecer Mas eu me perdi Nada entendi Foi tudo em vão Foi tudo em vão A gente fez de tudo Mas não é pra ser Eu mudei demais E olha só você O tempo passou E alguém ficou pra trás Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho aqui Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho aqui Nesse quarto de hotel Ninguém pra eu trair Ninguém pra ser fiel Seu corpo eu senti Mas não tem emoção Eu e você aqui É dupla solidão É dupla solidão É dupla solidão